Olha só essa história, um senhor com mais de 90 anos passou por uma situação inusitada e ao mesmo tempo preocupante. Sérgio, depois de esperar tanto tempo pela vacina, ele recebeu uma dose congelada da Coronavac. O seu alvino chegou a tomar a primeira picada da agulha, mas o líquido não saiu da seringa. A nossa equipe flagrou o momento em que uma enfermeira tentou fazer aplicação. As vacinas congeladas não podem ser reaproveitadas. Seu alvino veio a pé receber a dose da Coronavac. Aos 91 anos, saiu de casa cedo, pegou o ônibus e quando chegou a vez dele, dose congelada. A servidora tentou forçar a aplicação, mas o líquido não saiu. Eu vou ver que esse aqui está congelado. É mais perto da mesa, né? Ô Liz, olha aqui! Esse aqui é congelado. A servidora verifica as outras seringas na caixa e percebe que todas foram perdidas. Doses congeladas não podem ser reaproveitadas e acabam indo para o lixo. Depois de perceber a falha, a servidora pegou outra dose e aplicou no seu alvino. Eu estou me sentindo muito bem. Eu acho que tem que melhorar agora ainda, né? Depois da vacina. A situação aconteceu no drive-thru da vacina, um esquema de imunização que foi montado no pátio do centro de eventos para receber idosos acima de 90 anos, que agora fazem parte da campanha em Cascavel. As seringas são preparadas em um ônibus da Secretaria de Saúde, que está estacionado no ponto de vacinação. A geladeira conserva as doses em 2,4 graus Celsius. A Coronavac, que foi a dose utilizada, pode ser armazenada em temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Provavelmente, como ela mudou de ambiente aqui, então as minas estavam lá dentro e estavam na temperatura, né? Então, quando muda de ambiente, ela pode variar. Mas se o profissional observa que tem algum problema, descarta a dose e nós aspiramos outra. De acordo com a décima regional de saúde, a vacinação é feita sempre com doses extras em estoque, para prevenir falhas técnicas como esta. O recomendado pelo Ministério da Saúde é de um remanescente de 5%.